Mas e o Resident 3? E o Menezes? Bem, na Costa Mar que tem, amigas. Dá uma conferida nos preços do jogo lá na loja da Costa Mar que, gente, não esquece. Na hora que você for comprar, digita o cupom ERAGAMES que você vai ganhar um descontinho, certo? Obrigado de nada. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo onde eu vou reagir a alguma coisa. Olha só, me indicaram esses dias nas lives, eu prometi que ia gravar, demorei, mas tô gravando. Vamos assistir hoje um vídeo muito engraçado sobre Resident Evil 3. Vocês já conheceram a Think Mind Production? Esse é o canal que a gente vai assistir hoje. É um canal de redublagem brasileiro muito antigo. Cara, antes de eu saber o que era o YouTube, eu já assisti a vídeo desses caras. Quando lançou o Resident Evil 2 Remake, os caras lançaram um mod que deixava todo mundo com 500% de expressão facial. Ou seja, era tudo exagerado assim. E aquilo era engraçado demais. A Think Mind pegou esse mod todo e fez, digamos, que o jogo inteiro redublando em cima dessas expressões faciais, dando sentido pras expressões faciais. E agora que saiu o 3, a mesma coisa aconteceu. Mesma ending, mesma série. O vídeo também aconteceu. Então, eu vou assistir aqui com vocês. Mas antes que eu esqueça, ó, gente. Costa Mac Games, loja parceira do canal. Você pode conferir o link aí na descrição se estiver pensando em comprar algum jogo aí em mídia digital. Dê uma conferida nos preços dos caras lá que tá muito da hora. Se foi na Fantasy VII aí que acabou de lançar, tá num precinho bom lá. E vários outros jogos, tanto os que já lançaram quanto os que vão lançar ainda, estão tudo por lá, tá bom? A galera pergunta muito como funciona e se é de confiança. Eu já expliquei em vídeos anteriores como funciona. Mas em resumo, pode confiar. Todo mundo que comprar lá dá um feedback positivo sobre a loja, tá bom? Como sempre, eu tô aqui no YouTube pra lembrar vocês que é pra vocês chegarem aqui no canal oficial, se inscreverem, deixarem o like aqui, ó, porque é importante. E algumas pessoas me perguntaram sobre esse botãozinho de download aqui. É um plugin que eu tenho instalado no Chrome pra, às vezes, eu preciso baixar a imagem de algum vídeo. Mas, ó, já me pediram porque procuram o bagulho pra baixar vídeo aí. Porque tem algumas pessoas que assistem offline, até mesmo os meus vídeos. Se você quer baixar os meus vídeos, recomendo 4K Video Downloader, 4K Video Downloader. É o que eu uso. Esse daqui eu baixo pra poder baixar algumas imagens em 4K mesmo. Porque lá ele baixa, mas num formato que não funciona muito bem. Porque eu tava naquela tela, velho. Ele baixa, mas num formato que não funciona muito bem no Premiere, que é onde eu edito os vídeos. Então, eu preciso desse plugin pra baixar. E esse plugin baixa sem áudio. Então, esqueçam, vocês que vão usar pra assistir vídeo. Mas vamos lá, full screen e vamos assistir. Peraí, que já começou bem. Tem o mini Nemesis ali, velho. Esse mod é muito bom, cara. Vocês já viram esse mod? Ele deixa o Nemesis, tipo, desse tamanho, assim. É muito engraçado ver ele correndo brabo atrás da Jill, cara. Os vídeos a seguir foram gravados por diversos modders. Os links para os canais estão na descrição. Roteiro e dublagem é da Think Mind Productions. Você é da OPCS? Passou, sim. Cuidado, cuidado. Olha essa cara. Não olha pra mim assim, não. Não tô infectado. Não, imagina, só. Não, 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 peraí. Uou. Uou. Mas que caralho. Estava infectado. Talvez tivesse infectado. Vocês são tudo peidão assim mesmo. Não é à toa que morreu todo mundo. Ah, é? E vocês aí? Estão na tona, um amigo seu? Ele ia virar. Você não tem noção das coisas, não? Volta pra estação de metrô. Ela é mistona. Ele é cara dela. Volta pra estação de metrô. Uma bunda mole igual você só vai atrapalhar. Olha só, queridinha. Sai fora, Tribufu. Essa maquiagem é minha. Que? Esse é o segredo? O quê? Ah, acho que é bonita. Deve sentir o que eu sinto na pele. Ouvir as pessoas dizendo que a sua cara pegou fogo e que apagaram na porretada. Você é minha irmã. Somos gêmeas, mas me chamam de Dilfeia. Agora o jogo virou. Vesti sua roupinha clássica, passei um sabonete na cheirosa. E mesmo sendo sua gêmea, não tava adiantando. Então, o segredinho da sua beleza deve estar nessa maquiagem aqui. É isso? Tá voando o vírus, cara. Show! E aí, Nicolai? Como é que tá? A cidade tá cheia desses bagulhos. Sem chance de lutar pra sair da cidade. E se morde com o cabelo original? Por que ela tá aqui? Ela tá ajudando a ligar o trem. Hora ruim, vai começar a carregar peso morto. Ela não é emprestável. Não tem coragem de puxar o gatinho. Ei, pega ele. Vocês já assistiram? Eu acho que é Todo Mundo em Pânico 1. Se pá, aqui tem o... Como é que é o nome, cara? Ele é um policial que é muito idiota. E ele fala exatamente assim. Desculpa, gente. É que eu esqueci de julgar. Eu fiz cocô. Você disse que fez cocô nas calças? Fiz. Foi bom. Você é amigo do que eu tô falando, né? Ela vai te matar. Foi mal, Jair. Tá todo mundo meio louco. Salame. Qual era? Salame? Aí, Carlão. Quem é que convidou essa daí pro rolê? Ixi, chefe. Não fui eu, não. Sai de fininho, quadrada. Como é que é? Ai, vontade de soltar um barro. O que é isso? Ai, droga. Essa calcinha era nova. Ué, tava fora do espelho. Menina, seu cabelo tá uma... Ele tá com o cabelo do Carlos. Caraca, que bagunça é essa, velho? Arraso. Valeu. Esse penteado aí tá arrasando demais. Tá todo mundo usando. Só falta um palhaço aí. Aí, não é minha praia. Aí, esse é o gel que eu uso. É bom pra segurar a cabeleira e... Passa no seu cu, então. Nossa. Doutor Bader. Opa, menino. Jesus Maria José, mas o que aconteceu com a sua cara? Calma que a gente já vai tirar você daí. Onde é que você tá? Eu sei lá. Me dá tempo. A delegacia já era. Se não podem me ajudar, então vão tomar no meio dos seus cu. Ô, Yoko, meu. Eu tenho que sair daqui. Olha aí, velho. É muito bom. Como é que é? Ai, que coisa mais fofa. É fofo demais, velho. Olha isso, cara. Vem cá, pirralho. Vem. Vem, vem. Você não pensou em perguntar... Toda vez, cara. Todas as vezes que eu vejo esse mini-nemesis, eu lembro daquele russo que é um... Eu não sei se é anão, cara, porque ele não tem a fisionomia de um anão. Ele é um homem bem pequenininho, mas ele é muito puto e tem um narigão gigante. Vive batendo nos outros. Não é o nome dessa jovem aqui, não? Ela é membro de um esquadrão especial de táticas e resgate da polícia. O nome dela é Valentine, alguma coisa. É tio. Salve, tio, minha querida. Como é que você tá, hein? Nossa senhora, saiu a testa. Lidera o pelotão da Umbrella. Fomos enviados aqui pra resgatar os civis aí. Jesus. E como é que tá indo isso aí? A cidade tá toda fechada. Tamo preso. A grande maioria dos civis vai acabar morrendo. Mas vai voltar a vida mesmo essa porra? Não. Uma arranca do meu pelotão foi pro saco aí. Manqueia esse povo vivo, tá sendo um parto pra mim. Tem que agradecer os seus patrões lá. Tá todo mundo tendo um AVC no bagulho, velho. É. Bom. Nós estamos fazendo o possível aqui. Se nós botar esse bonde pra correr, dá pra salvar alguns pião por aí. Mas eu preciso de ajuda. Sozinho não vai dar não. Tá bom. Eu topo. Mas eu tô do lado do pião. Não dos seus. Oh, relaxa aí que nós queremos tudo a mesma coisa. Caraca, o que aconteceu ali, velho? Se liga então, Robocop. Toma aqui. A gente pode usar isso aqui pra conversar. Eu sei por que serve. Caiu o olho, velho. Sai fora, mocrânia. Agora eu tô bonita. Sai, demônio. Cê é bonita, não. Eu te amo. Sai fora, essa mulher é maluca. Oh, feiosa. Oh, não rolou nada entre a gente aí, mas eu quero te apresentar um amigo. Nossa senhora, velho. Caralho, que porra é essa? Que pedaço de mau caminho. E aí, gato. Vai fazer o quê mais tarde? Não é da sua conta. Oh, dá uma chance pra gatinha. Você não faz o meu tipo. Vamos lá. Eita porra, aí fodeu. Quem é o pirraio agora? Não. Ei, o vídeo acabou? Que medo, amiga. É, já acabou. É hora de dar like, se inscrever e comentar o que achou. Tá bom. Tá bom demais. Puta que me pariu. Olha, eu não vou nem pedir de novo pra vocês se inscreverem no canal dos caras. Depois de ver esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vocês vão querer fazer isso. Bom demais, cara. E se você gostou, deixa o gostei aí, cara. Deixa o like pra eu saber que você tá gostando. E eu saber que vocês querem ver mais desse tipo de vídeo aqui no canal, tá bom? É isso, gente. Um abraço, um beijo na bunda de vocês. Não esquece, se você gosta das lives aqui do canal, todo dia à tarde eu tô fazendo live na D-Live. Então segue lá pra você não perder o que tá rolando. Tá bom? É nóis. Beijo. E aí